Olá, meu nome é Nina, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a cidade de Aragarças, Goiás. No início, essa região era habitada por povos indígenas, que viviam em harmonia com a natureza exuberante que a cercava. Bem amigos, a história de Aragarças começou a se desenhar durante o período colonial, quando a região atraiu a atenção de exploradores em busca de riquezas e terras férteis. Com o passar do tempo, a cidade foi se desenvolvendo e ganhando forma. No início do século XX, a Companhia Aragarças Colonizadora chegou à região com o objetivo de explorar suas terras e atrair novos moradores. Foi um período de abertura de lotes, oferecendo oportunidades para agricultores e pecuaristas se estabelecerem nessa terra promissora. Ao longo dos anos, Aragarças se tornou um importante centro urbano, com reconhecimento de sua categoria de cidade em 1948. Seu nome foi escolhido em homenagem ao rio que abanha, o majestoso rio Araguaia, e as belezas naturais que a cercam. Bem amigos, a cidade de Aragarças também ficou marcada na história brasileira por eventos importantes. Em 28 de julho de 1930, a cidade foi palco da tomada realizada pela famosa Coluna Prestes liderada por Luiz Carlos Prestes, em uma resistência armada contra o governo da época. Esse episódio trouxe reconhecimento nacional à cidade. Além disso, Aragarças é conhecida pelo Tratado de Limites, assinado em 1922 entre Brasil e Bolívia, que definiu as fronteiras e estabeleceu o rio Araguaia como marco divisor. Essa importante marca histórica é lembrada e celebrada na cidade. No final das contas, meus amigos, Aragarças se tornou um lugar encantador, com sua economia baseada na agropecuária, no comércio e no turismo. As belas praias floviais do rio Araguaia atraem turistas de todo o país, que buscam aproveitar a natureza exuberante, passeios de barco e esportes aquáticos. Bem amigos, espero que tenham gostado dessa breve história sobre Aragarças. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura histórica!